Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. A Polícia Civil cumpriu na tarde da quarta-feira, 20 de junho, o mandato de busca e apreensão por posse irregular de arma de fogo permitido no município de Cristal. Conforme as informações, o indivíduo identificado somente pelas iniciais SKC foi apreendido com dois revólvers calibre .22 e .38 e uma espingarda de pressão adaptada para cartuchos calibre .22. Após ser encaminhado à delegacia de polícia, o indivíduo realizou o pagamento de fiança no valor de R$ 900 e foi liberado.